Um sorriso pode abrir portas. Em 2012, foram investidos mais recursos em centros odontológicos, em equipes de saúde bucal e produção de próteses dentárias. Em janeiro, o Ministério da Saúde liberou quase 4 milhões de reais para a compra de equipamentos odontológicos para as equipes de saúde bucal, que realizam, além do tratamento clínico, ações de promoção e prevenção à saúde. Caso necessitem de tratamento odontológico mais complexo, os pacientes são encaminhados aos centros especializados, onde tem acesso a cirurgias, tratamentos de canal e prótese. Também foram liberados em janeiro 21 milhões de reais para a instalação de mais 300 laboratórios de prótese em todo o país. Me senti mais com ânimo, mais feliz, porque a dentadura também é uma ajuda para a vida da gente. Desde que o programa Brasil Sorridente foi lançado em 2004, o país conseguiu reduzir o índice de cáries na população adulta e em crianças. Na faixa etária dos 12 anos, por exemplo, aumentou de 30% para 48% o número de crianças que nunca tiveram um dente careado. Isso coloca o Brasil como um país com baixa incidência de cárie, dentro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil vem avançando muito e muito rápido. Passados oito anos de implantação dessa Política Nacional de Saúde Bucal, já temos resultados muito favoráveis. Em 2012, o governo federal anunciou medidas para ampliar o atendimento odontológico para a população rural e de regiões de difícil acesso. Em agosto, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, divulgaram em Rio Pardo de Minas, em Minas Gerais, a distribuição, até 2014, de mil unidades odontológicas móveis. As unidades odontológicas circulam por regiões onde a população normalmente não tem acesso a tratamentos dentários. A gente ouve como profissional de saúde, em vários lugares, quando a pessoa coloca a prótese dentária, passa a sorrir, como a gente viu vários pacientes que estão aqui no céu, dele falar, agora eu vou ter coragem de fazer uma entrevista para o emprego. Agora eu vou ter coragem de conversar com os meus colegas de trabalho. Também foram entregues consultórios odontológicos e novos equipamentos para o laboratório de prótese dentária. Além de Minas Gerais, as medidas ocorreram simultaneamente em cidades do Pará, Piauí, Paraná e Rio Grande do Sul. Aqueles que precisam, coloquem prótese, porque ela é fundamental, porque ela garante uma condição de vida melhor. Mas, sobretudo, vamos evitar que os jovens e as crianças sejam obrigados a perder seus dentes por falta de tratamento.